E o Garage? Quando começou essa história toda aí? Conta um pouquinho do início. Aí minha primeira banda, que eu acabei não falando isso. Aí eu comecei a tocar, logo entrei numa banda que é o Ovec, que foi minha primeira banda, uma banda de punk rock. Isso, tipo, um mês que eu tocava, talvez nem isso. Já comecei com banda. Então sempre foi assim. Daí, eu toquei nessa banda por alguns anos, não vou saber te dizer agora, mas o Garage... Aí eu parei de tocar nessa banda e tal. O Garage começou em 91. A gente se encontrou em 91, de novo com o Farofa, né? Que essa banda que eu toquei a primeira, o Ovec, era com o Farofa. Eu sempre toquei com o Farofa. Farofa vocal. É, vocalista do Garage Fuzz, é. Que agora, ele saiu agora, está morando no exterior, mas a primeira banda foi com ele. E aí ele me chamou, ele queria montar uma banda nessa época, anos 90, começo dos anos 90. E ele me chamou para tocar com ele, e a gente fez o Garage Fuzz, assim. A gente estava ouvindo as mesmas coisas. Foi no começo do Grunge ali, sabe? Nirvana, Mud Honey, Sonic Youth. A gente estava ouvindo as mesmas coisas e aí começou a trocar ideia. Vamos fazer? Vamos. E montamos o Garage Fuzz, 1991. Olha que legal, cara. Faz tempo. Quantos álbuns já, Nelly? Puta, álbuns cheios são... Álbuns cheios são... São quatro, quatro álbuns cheios, dois DVDs, três EPs. Tem muita coisa, cara, lançada. Que louco, velho. É uma história, assim, longa, né? Tipo, eu nasci em 91, tá ligado? Tipo assim, começou o Garage em 91. Pô, legal pra caramba, assim, sabe? Conhecer um pouco da sua história, né? Você hoje é uma referência no meio do hardcore, assim, na batera do hardcore, né? E não só como batera, mas também como... Você fundou a banda, né? Você faz parte da sonoridade toda, né? Da composição e tal do Garage. Então, muito legal, cara. A gente ter aqui hoje e conhecer um pouquinho mais.